Olá, o Conversa com o Gestor de hoje recebe o Daniel Delabio, que é gestor da Exploritas. A Exploritas está chegando agora, né, na nossa plataforma. Chega com um fundo que é bem legal para quem quer diversificar seus investimentos, porque o fundo chama Exploritas Alfa América Latina. Ele investe, então, prioritariamente em ações da América Latina, incluindo o Brasil. Isso, perfeito. São seis países da América Latina, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Chile e México. Investe não só em ações, mas em títulos públicos, em bundos corporativos e em câmbio. Então, a gente tem um mapa bastante grande de coisas para serem feitas. Porque, Daniel, olha só, eu entrevisto muitos gestores aqui e está todo mundo meio ressabiado com essa temporada de eleições. E tem muito gestor tirando o dinheiro daqui e colocando no exterior. Muita gente falando em Estados Unidos. Você também pode investir nos Estados Unidos? A gente investe em instrumentos que estão nos Estados Unidos, né? Então, a gente compra, às vezes, dívida corporativa que está lá. A gente investe em alguns ADRs de empresas da América Latina que estão listados nos Estados Unidos. Mas, em geral, as posições são nos países da América Latina. ADR, então, é o recibo de ação de empresas negociadas lá na Bolsa. E dá para surfar um pouquinho o otimismo lá com esses instrumentos, né? Dá para surfar. A gente tem algumas dívidas em dólares, né? Então, apesar de ser uma emissão, talvez, de uma empresa peruana, ela está emitida em dólares nos Estados Unidos. Então, você tem uma certa proteção de moedas também quando você faz isso. Tá. Dos mercados que você falou, por exemplo, a Argentina, a gente sabe que está num momento delicado da economia. É o momento de sair da Argentina ou é o momento de aproveitar preço lá? Eu acho que depois, né? De cair quase 50%, 60% nesse ano de 2018, a Argentina está gerando algumas oportunidades. Então, eu acho que o momento agora é mais de cautela lá. E é diferenciar as oportunidades. Tem coisa que está ficando barata, tem coisa que é muito arriscada ainda. Então, a gente, nas últimas semanas, comprou alguns títulos da dívida argentina, que significa que é comprar a dívida de a soberana argentina rendendo 13% em dólares. Traduzindo para reais, a gente consegue comprar esse ativo em dólares e converter ele para reais, rendendo CDI mais 8%, CDI mais 10%. Então, a gente acha um investimento muito atrativo. Qual outro país desses aí que vocês podem investir? A gente gosta muito de México também. A gente gosta de... são fibras mexicanas, que são algo parecido a um fundo imobiliário no Brasil, o investidor sabe bastante bem aquela aposta que você compra um título que te paga aluguel. Então, o filho imobiliário paga 95% do aluguel como dividendo. E no México está muito atrativo. Não só porque a moeda é barata, a moeda mexicana está uns 15%, 20% barata para o valor justo dela, mas também porque o preço do imóvel é muito barato no México. É em torno de 40% mais barato por metro quadrado do que a gente conta no Brasil. Então, a gente tem uma aliança de bom dividendo, preço barato do ativo e uma taxa de câmbio que pode valorizar nos próximos anos. E Peru? Como é que está lá? Peru tem sido os países andinos, mais Peru, Chile e Colômbia. Foi uma aposta muito grande para o Fundo Boluente, esses 4 anos e meio que a gente tem andado, mas andou muito, muito bem. A performance foi muito boa. E a gente está achando que está começando a ficar um pouco mais caro em relação às oportunidades. Brasil que está sofrendo, Argentina que caiu. A gente está com uma posição ligeiramente negativa no Peru. E é uma proteção que a gente tem lá que visa um pouco proteger o portfólio de riscos mais extremos. Por mais que a gente tenha um portfólio conservador, a gente acha que se tiver uma crise grande na China, se tiver a Itália quebra, se os Estados Unidos aumentaram muito o taxa de juros, você começa a ter um contágio mais global e de vários países. Dado que Peru está precificando muito bem a economia, eu acho que pode ser uma proteção interessante, principalmente por causa da moeda. É uma moeda ligada a commodities, o cobre é muito importante para a economia peruana. Então a gente acha que o país andinos pode ter uma proteção. Hoje a gente diminuiu a posição e tem uma posição hoje vendida no Peru. Quer dizer, se o Peru cair, te ganhar dinheiro. E você falou sobre rendimento, vou te perguntar então, o fundo existe há quatro anos e meio. De lá para cá rendeu quanto? Rendeu 138%, que é o equivalente a 235 mil do CDI. Então quem investiu R$100 lá atrás com a gente tem 238 hoje. É um pouco mais do dobro do CDI. Então tem sido um rendimento bacana. No ano aqui no Brasil a gente está a um pouco mais de 10%. E isso tem sido feito de uma maneira com uma correlação baixa. Quer dizer, o nosso fundo tem uma... ele anda diferente. Ele anda diferente dos outros fundos. É a mesma coisa se pensar em ovos e cestas. A gente tem uma cesta diferente. O ovo está em uma cesta diferente porque a gente faz outro tipo de instrumento. O Brasil faz muito Brasil. Doe juros. A gente olha para outros países, olha para outros tipos de instrumentos. Isso faz com que a gente esteja indo bem em momentos que os fundos não vão bem. Falando em Brasil, o que você tem aqui? Só título? A gente gosta do título público que a gente estava falando. A gente acha que os juros brasileiros, quando você olha para o mundo inteiro, a taxa de juros brasileiros é muito alta ainda. Então isso faz com que o investimento em renda fixa no Brasil seja muito interessante. Por mais que a taxa de juros de curto prazo, a Selic, seja 6,5%, quando você olha para uma taxa de mais longo prazo, de 10 anos, ela está quase o dobro disso. Então os juros brasileiros realmente são muito interessantes. No ambiente, no mundo, falando nos Estados Unidos, a taxa de juros é muito baixa. A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 3%. O Brasil está quase 13%, 10% de diferencial. Então a gente acredita que o Brasil realmente é um país de renda fixa. Tem algumas apostas pontuais no Brasil na parte de ações, mas em geral a gente usa algumas ações no Brasil para vender a ação apostar, proteger o portfólio, apostar que elas vão cair. Aí você seria então usar um tipo de derivativo que aposta na queda de determinadas ações. De determinadas ações do índice, né? Então as duas coisas. Então a gente gosta muito de ações de América Latina, a gente gosta de bondos de América Latina, e a gente aposta, faz alguma proteção no mercado acionário brasileiro. Mas não está apostando na alta de nenhuma ação aqui, não? A gente gosta de algumas zonas específicas, né? Por exemplo, a gente gosta de distribuição de medicamentos, chama Biotoscana. A gente tem um pouco algo defensivo de saneamento, Copasa. Então tem uma outra ação que a gente gosta, mas em geral o nosso investimento está mais negativo com a ações no Brasil. A gente acha muito, a gente gosta muito da renda fixa. E na renda fixa a gente gosta dos títulos ligados à inflação, que estão rendendo perto de 6% de juros real hoje. E é onde a gente vê mais atividade, né? É super defensivo. E num mercado onde o Brasil pode andar muito, eu acho que o título ligado à inflação, ele tem uma compressão de taxas de juros, ele pode ganhar muito dinheiro ao longo do tempo. Você mudou alguma estratégia quando chegou perto dessa eleição tão diferente? A estratégia, a gente tem tido, apesar de ser um ano muito difícil, né? O fundo tem se comportado bem, então a gente está com 10% de retorno no ano. É um ano onde a gente vê vários fundos perdendo muito dinheiro. Então o que a gente tem feito é diminuir um pouco a exposição bruta do fundo. Quer dizer, a gente tem menos apostas e apostas menores no Brasil. Porque a gente está com uma binariedade, né? Está com uma eleição onde é estrago ou canaleta. Ou vai muito bem ou vai muito mal. Então, dito isso, dado esse risco muito binário, a gente tem que diminuir a estratégia, ficar um pouquinho mais conservador e esperar as oportunidades aparecerem. Estamos acostumados com o mercado emergente que cada 6 meses, 12 meses, aparece a oportunidade, a gente quer estar lá para aproveitar. Isso aí. Vamos torcer só para dar strike, nada de canaleta. Perfeito. Muitos strikes aí. Muitos strikes por aí. Daniel, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado a Genial. Vamos torcer para o fundo arrebentar, que também está chegando agora. Eu tenho certeza que vai ser um maior sucesso aqui na nossa plataforma. Muito obrigado. Estamos aí. A você, muito obrigada. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal do Genial. Bons investimentos e até a próxima.